A paz do Senhor seja convosco, meu irmão, minha irmã em Cristo, você que está conectado conosco nesse estudo bíblico acerca de maldições hereditárias e porque ainda sou afetado por elas. É um tema muito interessante, há muita coisa para falar e nós restringimos esse tema ao tempo que nós estamos a dar e acredito que isto está a libertar a sua vida porque o conhecimento da palavra começa a operar a libertação. Depois é a sua aceitação que vai fazer com que você se chegue a Deus e Deus possa chegar-te a ti. E eu vou falar um pouco só, um pouco sobre a saída que Deus dá para a sua libertação, para a quebra dessas maldições porque é algo que tem que ser feito em aconselhamento e pessoalmente. Por isso, deixei os números de telefone da igreja, caso você esteja interessado em contactar-nos. É o 997-186-865 e o 939-477-667. Também tenho o meu número pessoal para aqueles que vivem no exterior porque eu ministro através do WhatsApp há pessoas que estão no estrangeiro e têm sido libertas que é o 925-4901-70. Este é o meu número do WhatsApp e eu ministro por WhatsApp. Então, eu quero lembrar a você o que é que Deus diz em Oseias 4, versículos 10, 12 e 14. Deus disse O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento Porque tu rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei Para que não sejas sacerdote diante de mim Visto que te esqueceste a lei do teu Deus Também eu me esquecerei dos teus filhos E o meu povo consulta a sua madeira E a sua vara lhe responde Porque o Espírito de luxura os engana E eles se corrompem apartados da sujeção do seu Deus Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem Nem vossas noras quando adulteram Porque eles mesmo com as protesturas se desviam E com as meretrizes sacrificam Pois o povo que não tem entendimento será transtornado Isto é Oseias 4, versículos 10, 12 e 14 do Antigo Testamento E ainda Oseias 47, versículos 8 a 12 diz Mas ambas estas coisas virão sobre ti no momento No mesmo dia, perto de filhos e viúveis Pelo que sobre ti virá mal de que não saberás a origem E tal destruição cairá sobre ti que não poderá afastar E são muitas as pessoas neste mundo Que durante anos beneficiaram das pendências Do poder de riquezas que foram pedir nesses lugares Das trevas E tão de repente caíram na desgraça Caíram na desgraça Estão sendo atormentadas E buscam a orientação e o poder de Deus Para poderem sair desses problemas E Tiago 4, versículos 1 a 10 Aponta-nos a saída Uma das saídas Porque são Uma saída Em duas Uma única saída em duas Que está no Novo Testamento E está na Antiga Aliança E eu vou ler Vou debruçar levemente sobre isso Porque Eu tenho que receber você Tenho que ser você pessoalmente Ou através Para aqueles que estão no estrangeiro Através do WhatsApp Porque eu dou orientações Do que eles devem fazer Para que depois eu possa ministrar Num dia combinado Diz assim Tiago 4, versículos 1 a 10 Donde vem as guerras e pelejas entre vós Porventura não vem disto a saber Dos vossos deleitos Ou prazeres Que nos vossos membros guerreiam E quando fala de membros é corpo Os membros do corpo humano Comissais e nada tendes Sois invejosos e cobiçosos E não podes alcançar Combates e guerreais e nada tendes Porque nada pedis Pedis e não recebês Porque pedis mal Para os gastados em vossos deleitos Adultos e adúlteras Não sabeis vós Que a amizade do mundo É inimizada contra Deus Portanto Qualquer que quiser ser amigo do mundo Constitui-se inimigo de Deus Ou cuideis vós Que em vão diz a Escritura O Espírito que nos habita tem ciúmes Antes da maior graça Portanto diz Deus resiste aos soberbos Dá porém graça aos humildes Sujeitá-vos Pôs a Deus Resistiu E Abel fugirá de vós Chegai-vos a Deus Ele chegará a vós A limpai as mãos pecadoras E vós de duplo ano Purificai os corações Senti as vossas misérias E lamentai e chorai Converta-se vosso riso em pranto Vosso gozo em tristeza Humilhai-vos perante o Senhor E Ele vos exaltará Então nós já vemos aqui a situação Porque muita gente Não consegue receber nada de Deus Porque eles tornam-se amigo do mundo Inimigos do diabo E ó Amigos do mundo E automaticamente Inimigos de Deus Portanto Tudo quanto nós falamos Do lá atrás Tudo quanto nós tratamos E revelamos das coisas espirituais Fazem parte do sistema Sobre o qual este mundo é governado Este mundo é governado Por um sistema instituído pelo diabo E o sistema que este mundo é governado São as concupiscências da carne As concupiscências dos outros A soberba da vida Que está escrito Em 1ª de João Creio eu que Deixa eu ver Deixa eu lembrar 1ª de João Que está no capítulo Deixa-me ver E não estante lá vem Para que não me engane 1ª de João Está no seu capítulo 2 E versículos 15 a 17 Este é o sistema Sobre o que este mundo é governado E quando a Bíblia está a falar Deste mundo Não está a falar do mundo físico Cosmo Está a falar do sistema Sobre o qual este mundo é governado De maneiras que Deus aqui diz no versículo 4 Adultos e adultas Não sabem vós camisar do mundo Inimizado contra Deus Portanto Qualquer que quiser ser amigo do mundo Constitui-se inimigo de Deus Todas aquelas pessoas Famílias envolvidas Nessas práticas Que Deus proíbe Elas tornam-se amigo do mundo Elas passam a amar o mundo E porque passam a amar o mundo Automaticamente Transformam-se inimigos de Deus E por conseguinte Essas pessoas são tidas como soberba E você sabe o que é uma pessoa soberba É aquela pessoa que se mete em assuntos que não diz respeito Fala de coisas que não diz respeito Envolve-se coisas que não diz respeito E elas tornam-se soberbos E Deus resiste aos soberbos Por quê? Porque eles trocam o Criador pelas coisas criadas Conforme está lá em Romanos Capítulo 1 Que nós já lhe referimos Capítulo 1 Versículo 18 a 32 O homem trocou o Criador pelas coisas criadas E resultado Maldição caiu sobre ele E Deus resiste E o melhor É não ser inimigo de Deus Seja amigo de Deus Através do arrependimento O arrependimento segundo Deus Através da reconciliação com esse Deus Em Cristo Jesus No seu sangue E a primeira atitude Para que Deus possa intervir nas nossas vidas E possa nos libertar É sujeição É o que está aqui no versículo 7 Sujeitava o esposo a Deus Resistiu o diabo Ele fugirá de vós O diabo só pode fugir de ti E você só pode resistir o diabo Se você sujeitar-se a Deus Sujeitar-se a Deus Significa reconhecer a soberania e a autoridade de Deus Ele é soberano Sobre a sua e a minha vida Sobre tudo quanto somos E tudo quanto temos Foi ele quem nos criou O oxigênio que nós respiramos Vem dele O corpo que nós temos É obra da sua vontade O espírito que nós somos Vem dele Você sabe o que disse Deus a Jeremias Quando o deu a conhecer Que o chamou E o consagrou para a profeta das nações Deus disse a Jeremias Antes de você ser concebido No vento da tua mãe te conheci Antes que transformaste no vento da tua mãe te conheci Deus nos conhece Porque nós viemos do mundo do espírito O homem é espírito Possui uma alma e habita num corpo Quando esse corpo morre Já não suporta o espírito e a alma E então nós voltamos de novo o mundo do espírito Para uma vida eterna no mundo espiritual Então você tem que compreender esta verdade Sujeitar-se a Deus Reconhecer a sua soberania e a sua autoridade Para que possa resistir o diabo E fazer com que o diabo fuja de si Significa que você Sai da escravidão de Satanás Satanás deixa de ser o teu Deus Deixa de ser o teu Senhor Para ser Deus a ser o teu Senhor Versículo 8 Chegai-vos a Deus Antes de chegar a vós A limpai as mãos pecadores E vós lhe deu o plano Para ficar dos corações Por que que Deus não disse Ou não está aqui escrito Para Deus chegasse a nós primeiro Afim de que nós podemos nos chegar a ele Temos que ser nós a nos chegarmos a Deus primeiro Para que Deus possa chegar a nós Por que? Porque Deus respeita o nosso livre-habítrio Deus criou-nos com o livre-habítrio O livre-direito de escolha De decidir Se nos chegamos a ele ou não Se aceitamos ele ou rejeitamos ele Se escolhemos a bênção e a vida Ou rejeitamos E escolhemos a morte e a maldição É o livre-direito de escolha E Deus respeita este direito Na vida do homem Deus nunca impõe a sua vontade do homem O diabo é que impõe a vontade das pessoas O diabo entra para a vida das pessoas Ele domina sobre as pessoas Ele impõe a sua vontade E quando as pessoas não querem fazer a sua vontade Ele acaba por matar Por isso é que Jesus disse que o diabo vem para matar Roubar e destruir Então chegamos a Deus Para que ele possa chegar-se a nós E aqui está um segredo Deus não olha a parte externa do homem Deus olha o interior do homem Quando o homem se chega a ele E ele sabe quando é que o homem vem com um coração Sincero Em busca da sua graça Da sua misericórdia Do seu perdão Da restauração da sua vida É aí Que nós criamos as condições espirituais Para Deus poder nos ouvir E responder a nossa oração E vir a nosso socorro Porque Deus Vimos Deus Lança fora de diante deles O pecador Deus não ouve o pecador Ele é misericordioso Para com os bons e os maus Para com os índios e os espíritos Mas ele não ouve o pecador Nem consegue ter o pecador Diante dele por causa do pecado Ele lança por fora Diante dos seus olhos o pecador Então É quando nós nos chegamos a Deus Com corações quebrantados E quebrantamento do coração significa A limpar as mãos Ver a nossa condição de pecadores E purificar-nos do duplo ânimo Dos nossos corações Há pessoas que vão à igreja E vão esquimbandeiros Há pessoas que são bipolares Estão no reino do diabo E vão para o reino de Deus Mas não podem estar nos dois lugares Porque ninguém pode estar Com o pé no diabo E contra o pé em Deus Então A primeira atitude Sugestão a Deus Reconhecer a soberania e a autoridade Segundo Chegar-se a Deus Para que ele possa se chegar a nós Terceiro Chegar-se a Deus com o coração quebrantado Reconhecermos A nossa condição pecador De que estamos a pecar Contra um Deus santo Um Deus criador Um Deus Soberano Que representa uma autoridade Em nossas vidas Sentindo O versículo 9 Sentindo as vossas misérias E lamentando e chorar Conversa do vosso riso Perante o vosso gozo e tristeza Que quando nós nos sentimos De verdade pecadores Que estamos a pecar Contra um Deus santo Somos rebeldes A sua palavra Não estamos a fazer O que ele Não estamos a fazer O que ele nos ordena a fazer Estamos a ser rebeldes Estamos a fazer Coisas que lhe aborrecem Coisas que ele proíbe fazer Acabamos por chorar Por lamentar Por sentirmos-nos miseráveis E tristeza Encher o nosso coração Porque arrependimento É tristeza do coração É um arrependimento Segundo Deus Meus irmãos Minhas irmãs Você que está A acompanhar-nos Você que está A seguir-nos Nessa página Eu quero dizer a você Que Quando nós Criamos essas condições Espirituais Primeiro Quando quebrantamos Nosso coração Diante de Deus Aí começamos a criar As condições espirituais Para Deus nos ouvir E Deus chegasse a nós Segundo Humilhai-vos Perante o Senhor Ele vos exaltará É a segunda É a quarta atitude Se não estou engano É a quarta atitude A humildade Diante de Deus Como nos humilhamos Perante o Senhor Através de jejum E oração E Deus olha Para o nosso Em ti E Deus vê Que sim Senhora Esta pessoa Está a ver Com o coração Quebrantado Esta pessoa Está a ver Com uma atitude De humildade Ele deixou a soberba Ele reconheceu Sujeitou-se A minha autoridade E reconhece A minha soberania Ele chegou-se a mim Eu me chegarei E Deus Comece a operar O resto É coisa Que tem que ser tratada Mediante aconselhamento Na presença Do homem de Deus Portanto Estou na disposição De receber você Estou na disposição De ajudar você Porque nem pela força Nem pela violência Nem pela sabedoria humana Quem sou eu É uma unção Que Deus deu-me Que está sobre mim Um manto de Deus Para ministrar a você Nessa área Área de libertação Área de quebra De maldições hereditárias Se você deseja Contaque-nos E saberá o resto Eu quero dizer a você Que esse Deus É muito bom É um Deus maravilhoso Eu não conheço Alguém neste mundo E no mundo espiritual Fora de Deus Que tenha criado As condições Para nós homens Podermos Ter uma vida Verdadeira Em Cristo Deus providenciou Tudo Para que nós Possamos Desfrutar De tudo Quanto Ele tem E criou para nós O problema Não está em Deus O problema Está no homem E são essas coisas Que impedem Deus De derramar E materializar A plenitude Da bênção Que Ele providenciou Em Cristo Para nós Deus Deus quer Mas depende Depende de nós Depende do homem Deus criou o homem A sua imagem Segundo a sua semelhança E deu ao homem O governo O domínio A autoridade De todas as coisas Criadas Deus deu tudo De bom Ao homem Quando Ele criou Os seus e a terra Tudo quando Ele criou Depois de ter feito tudo De ter criado tudo Deus olhou e disse Classificou como muito bom Muito bom Então Deus deu Muitas boas coisas Ao homem O problema é que A Eva e Adão Jogaram mal Jogaram mal com Satanás E perderam E deram domínio a Satanás O governo dessas coisas A Satanás Por isso é que Satanás Quando procurou seduzir Jesus Para que o adorasse Em troca Ele desse O poder E a glória Dos reinos Satanás disse Que me foi dado Me foi entrega E ele dá Quem quiser Adão e Eva Entregaram tudo isso Ao diabo E ele mesmo Dá quem quiser Por isso é que ele tem Seis servos Aqui deste mundo Ele dá riquezas Só que cobra feio E o lugar dessas pessoas É do inferno Na desgraça Da calamidade Meu irmão O plano de Deus É perfeito Como o homem Perdeu Ele Poderia ter dito O diabo Olha Quem criou essas coisas Fui eu Por isso Dá de volta a isso Porque o fio é quem Dei Adão Se Deus tivesse Procedido dessa forma A justiça De Deus seria Julgada Seria questionada Lá no céu Pelos anjos Então Deus é justo E na sua justiça Ele não faz batota E o diabo Sabe disso E o diabo Tira proveito Da ignorância Do homem Para poder Dominar o homem Enganar o homem Então na sua justiça O que Deus fez? Deus Fez com que Em concordância Com Cristo Desprece da sua glória E viesse como um homem Como humano Por isso É que em Hebreus Capítulo 2 Está escrito Que ele participou Das mesmas coisas Que nós Participou Da carne Do sangue Participou Da carne Do sangue Para que pela morte Aniquilasse Que o tempero Da morte Então este é um plano Perfeito E à medida Que vamos Ensinando Sobre a palavra De Deus Eu vou ensinar Essas coisas Deus vai revelar Essas coisas E você será Grandemente abençoado Isso só foi um cheirinho Para levantar A atiçar A sua curiosidade Para as próximas lições Deus abençoa você E Não se esqueça Contacte Oh Pai No nome de Jesus Que eu oro Senhor Eu te louvo E te agradeço Pela tua palavra Que está exaltada Acima do teu nome Tudo quanto Da sua boca saiu É palavra Da justiça E por ti mesmo Tu tens jurado Que ela jamais Voltará para ti vazia Sem anteprospar Naquilo para que enviaste Sem fazer a tua vontade Que esta palavra Não regresse vazia Mas prospere Nos corações Das pessoas Que ouviram Ou virão Ouvi-la Oh Pai E produza Frutos Libertação E seja tudo Para louvor e glória Do teu nome No nome de Jesus Eu abençoo você E Até A próxima Tchau Tchau Hallelu Hallelu Tchau